Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, aqui sempre com um convidado, com uma convidada. A gente mergulha numa temática do dia, hoje a gente vai mergulhar em outro podcast, eu estou aqui na companhia da Evelyn Argenta, que é jornalista, apresentadora do Color vs Color, podcast original Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Ela fez produção, reportagem, vários trabalhos dentro desse podcast. Uma alegria te receber aqui, Evelyn. A Evelyn, que é minha amiga também, a gente trabalhou juntas em diversas circunstâncias e agora eu estou te recebendo aqui. É uma alegria, uma felicidade. Uma alegria minha, eu queria esconder essa informação, vai parecer um pouco mais isenta, mas já que estamos aqui, não tem como. Não, é sempre uma honra. Obrigada, Gabi, obrigada aos ouvintes e assinantes do ICL que estão nos acompanhando, é sempre muito bom. É muito bom, porque o seu trabalho, enfim, o seu trabalho, do Aurélio, de todo mundo, de toda a equipe, mas enfim, você à frente, assim, como apresentadora, um trabalho incrível, é muito importante para a gente entender, principalmente os mais jovens, né, o que que levou a gente, como Brasil, né, a nossa sociedade, a eleger o Fernando Color depois de 20 anos de ditadura. Mas tem de tudo nesse podcast, né, tem a sociologia do babado, que é, a gente não fala fofoca, a gente diz sociologia do babado e vocês vão entender porquê quando vocês ouvirem. Mas tem conflito familiar, cada episódio você se debruça sobre uma história, até na história da família, como que foi o coronelismo formando, né, a família Color e os seus adjacentes, cunhada, irmã e tudo isso, mas eu quero focar primeiro na pergunta que você fez no primeiro episódio, e eu também queria responder, e não sei se cheguei a essa conclusão te ouvindo, mas você, com toda a pesquisa e apuração que você fez, Eve, o que que levou um irmão a denunciar o outro em uma das maiores revistas do país, no período que foi a revista Veja? Para quem não é da época, procurem no Google, Pedro Color Conta Tudo, esse é o ponto de partida, talvez, né, do podcast. Essa é uma capa icônica, né, da revista Veja, quem é um pouquinho mais jovem do que a gente, que não pegou esses anos 90, esses anos que foram uns anos de ouro, assim, dessas revistas de política, hoje, claro, né, muitas revistas de política ainda têm esse poder de pautar o debate público, mas, no final dos anos 90, a gente não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, então, não tinha esses exércitos digitais, né, então, a capa de uma revista dos anos 90, ela tinha um peso muito maior do que ela tem hoje em dia, né, e aí, essa capa icônica, Pedro Color Conta Tudo, é uma capa que coloca na cara, a cara do irmão do presidente da república, que, por essas ironias do destino, é muito parecido com ele fisicamente. Até a voz é parecida, eu acho. Até a voz, o timbre, em alguns momentos, o jeito de falar, então, você coloca, você tem essa capa dessa revista, que é a revista de política mais importante do país, com a capa de uma pessoa que é muito parecida com o presidente da república, contando todos os podres do governo e alguns podres íntimos da família. E aí, a gente se pergunta, o que todas as pessoas perguntaram naquela época, né, mas por que que ele tá fazendo isso? O que que leva um irmão a denunciar outro? E aí, a gente, ao longo desses oito episódios, tenta entender o que que tava por trás dessas denúncias do Pedro Color. Se eu te disser agora, assim, dia 2 de outubro, dia 3, né, 3 de outubro de 2023, o porquê... Pra ser mais exata, vai ser dia 4 de outubro, que vai pro ar. Mas a gente tá conversando antes, tá, gente? É uma gravação. Então, assim, se eu te disser agora, dia 4 de outubro de 2023, foi por causa disso, eu estaria sendo bastante desonesta, porque não tem exatamente um fator que tenha levado o Pedro a denunciar o Fernando Color. O que a gente tem é uma série de fatores e de motivações que levaram o irmão do presidente a fazer isso. O principal, talvez, tenha sido a disputa pelo poder da Gazeta de Alagoas, que era o jornal que a família tinha, que pertencia a... Pertence até hoje, né, o jornal que existe, a pertencia à Organização Arnão de Mello, o maior grupo de comunicação de Alagoas, foi um dos maiores do Nordeste do Brasil, retransmissora da Rede Globo. Então, quando ali houve uma disputa pelo poder da Gazeta de Alagoas, o Pedro, então, resolve interferir e contar algumas coisas que ele sabia do governo. No primeiro momento, tentando atingir o Paulo César Farias, que era o tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Color. Então, ele faz uma série de denúncias contra o Paulo César Farias, só que num determinado momento, depois que essas denúncias chegam à imprensa, elas ganham vida própria, né? Os jornalistas começam a investigar de maneira independente, com suas próprias fontes, cruzando seus próprios dados, e aí, então, isso chega, isso atinge o ex-presidente. Sai só do círculo do tesoureiro e chega ao presidente da República. E aí, quando chega o presidente da República, tem uma tentativa de intervenção da mãe dos dois, da matriarca da família Collor, tentando pedir para que o Pedro pare de fazer denúncias, porque ela sabe que isso vai chegar até a família, até o Collor, e se chegar até o Fernando Collor, vai chegar a outros membros da família. Só que o Pedro, então, resolve bancar, e ele, então, dá essa famosa entrevista para a revista Veja, contando tudo que ele sabe que acontecia nos bastidores do governo Fernando Collor. E aí, claro, ao longo desses oito episódios, a gente conta um pouco como era a dinâmica dessa família, né? Porque a gente tem um material muito rico, que é um material em áudio da jornalista Dora Kramer, que foi quem escreveu o livro junto com o Pedro. Especificamente sobre esses áudios, né? Como é que foi? Um pouco dos bastidores. Porque a Dora Kramer chegou com esse material para vocês, que era um material gravado em fita cassete, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com que era fita cassete. Inclusive, é ótimo, porque tem vários bastidores de como funcionava a imprensa nessa época. Gente, não tinha rede social, então era assim, outro tempo, outra maneira de produzir esses conteúdos. Completamente diferente. Então, entender como é que chegou para vocês esse material, quantas horas você teve que ouvir, para daí tentar preencher também esses gargalos, né? Ouvir as pessoas. Hoje, você conseguiu, não conseguiu? Qual foi a dificuldade em entender como é que foi o esforço de reportagem, né? Que a gente chama. A gente teve um primeiro contato com esse material no final de 2021, quando a Dora Kramer nos procurou. A Dora hoje é colunista da Folha, foi colunista da Veja durante muitos anos. E a Dora nos procurou falando que tinha esse material. Material em áudio, gravado em fitas cassete. Era um ao todo 12 fitas cassete. E são aquelas fitas pequenininhas, aquelas mini fitas cassetes, né? Daqueles gravadores bem pequenininhos, que eram usados na apuração mesmo, para gravar, reportar, para gravar fontes na rua, gravar entrevistas. Mas que não... A sorte não terem se deteriorado, né? Inclusive. Pois é. Pois é. A gente ficou muito surpreso até com a qualidade dessas fitas. Claro que algumas, elas têm uma mudança na velocidade da gravação, uma mudança no timbre da voz. E que aí a gente, a partir do processo de digitalização, conseguiu dar um tratamento, para que a gente conseguisse melhorar um pouquinho a qualidade dessas fitas. Mas foi bem impressionante mesmo, que todas elas tivessem se mantido praticamente intactas. Nenhuma delas inutilizada, assim. Então, a gente, a partir dessas 12 fitas cassete, a gente conseguiu fazer um mapeamento da história que a gente tinha ali. E essas fitas, elas foram gravadas pela Dora, num contexto de apuração para um livro que ela estava escrevendo, a pedido do Pedro Collor, que é o livro onde ele contaria, onde ele contou todas as motivações dele. Um livro que foi lançado em 1993, chama... Passado a Limpo, né? Passando a Limpo, perdão. Passando a Limpo. Isso. Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, que é a versão do Pedro Collor para essa história toda que culminou com o impeachment do Fernando Collor. E a Dora, nesse contexto de apuração para as entrevistas, ela gravou essas fitinhas, mas, claro, sem nenhuma intenção de publicar ou de fazer qualquer tipo de material em áudio, porque a Dora estava escrevendo um livro. Tinha sido contratada pelo Pedro para escrever um livro com as memórias dele. E aí ela guardou essas fitas. O livro foi publicado em maio de 93. É um livro esgotadíssimo, aliás, mas se alguém encontrar em algum sebo, vale muito a pena. Nesses cebos virtuais ainda tem exemplares ou em cebos de rua mesmo ainda tem exemplares. É um livro muito legal de ler. A Dora escreve muito bem e ela tem um estilo de escrita muito dinâmico que te coloca na cena das ações acontecendo. Ela consegue captar reações das pessoas. Então é quase um romance, assim. É muito gostoso de ler. E ouvir também é muito bom, ouvir essas fitas, porque ela é super sincerona, né? Então ela fala, ah, não acredito que você está falando isso. Ela, às vezes, duvidava do que o Pedro estava falando. Então é muito interessante, assim, ter esses diálogos que vocês conseguiram recuperar também. É muito legal, porque a gente é como se fosse uma mosquinha na parede. Eu e o Aurélio Aragão, que é o chefe dessa sala de roteiro do Color vs Color, a gente ficava brincando. É como se a gente fosse uma mosquinha na parede daquela conversa que a Dora estava tendo com o Pedro. Então a gente ouve, às vezes, eles fumando cigarro, acendendo cigarro, tossindo, comendo. Ela falando assim, não, Pedro, isso não é verdade. Não, você vai querer... Não vem dizer que você não comeu. Você comeu, sim. A gente parou para comer, sim. Sabe? Então é muito interessante, assim, essa dinâmica da Dora com esse entrevistado dela. E aí a gente reconstrói, claro, a partir dessas entrevistas, porque não é uma conversa, assim, cronológica, né? Ah, vamos conversar, sair do ponto A e ir para o ponto B. É uma repórter apurando. Então ela volta, ela faz as mesmas perguntas de diversas maneiras para ver se ele se contradiz. Ela contrapõe informações. Ela fala, não, mas aqui você me falou isso, agora não é isso. E o fulano? Onde é que o fulano aparece? Então, a partir dessas fitas, eu fiz um trabalho de buscar essas fontes novamente, 30 anos depois, e tentar conversar com essas pessoas. O que aí me deu uma outra visão dessa história. Que a quantidade de negativas que a gente recebeu, a gente conseguiu falar com pouquíssimas pessoas da época. A Rosânia e a Tereza não quiseram falar, né? Não quiseram falar. A Rosane super me atendeu, até a gente chegou a marcar uma entrevista em Maceió, fui até o café onde a gente marcou, mas ela de última hora desistiu, cada uma com a sua justificativa, né? Então, nem a Tereza nem a Rosane quiseram gravar, conversei com as duas, mas inúmeras outras pessoas envolvidas nessa história não quiseram falar. O que, num primeiro momento, nos deixou super frustrados, porque a gente pensou, poxa, como é que a gente vai falar de uma história sem ouvir essas pessoas? Só que depois a gente entendeu que a negativa dessas pessoas era também uma história. Por que essas pessoas não querem falar, 30 anos depois? Essa história está ainda muito viva, né? Apesar de já ter se passado tanto tempo, é uma história que ainda continua muito viva. Então, a gente aceitou essas negativas, tentamos exaustivamente, esgotamos as possibilidades de falar com as pessoas, inclusive com o ex-presidente Collor, e quando todas as negativas, todas as alternativas tinham sido esgotadas, a gente assumiu isso para a narrativa também, e falou, bom, talvez isso também conte um pouco da história. Sem dúvida, só para quem não conhece a história, Tereza Collor foi mulher do Pedro Collor, o irmão do ex-presidente Fernando Collor, e a Rosane, ex-mulher do presidente Fernando Collor. Só para dar uma linha, assim. A Evelyn traz todos os nomes explicadinhos, inclusive porque a irmã tem o mesmo nome da mãe. É super difícil até de acompanhar, mas vocês fizeram isso muito bem, inclusive. Mas já que a gente entrou nessa dificuldade, assim, das coisas da história, e também sobre a maneira como a Dora fez essas perguntas nessa época, e depois você meio que foi tentar refazer alguns caminhos que ela tinha percorrido no livro. E você faz essa... Em algum momento ali da série, você faz... Se faz essa pergunta, né? Como é que o Fernando Collor, esse homem que não tinha um perfil de administrador, conseguiu chegar à presidência da República? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de se responder, né? Mas também tem um papel importante, e eu acho que você trouxe isso também no começo da conversa, do papel da imprensa nisso, né? A gente não tinha rede social, então a gente tinha... Foi um período em que as revistas tinham um papel muito importante, e também a TV, né? Então, num episódio que você traz, a Cláudia Raia fazendo... Pedindo voto pra ele, né? Entrevistando as pessoas, enfim. Eu acho que isso foi bastante importante também nesse processo, né? Sim, você imagina que a campanha se passou em 1989, e se a gente parar pra pensar o que era o mundo em 1989, a gente tem um mundo que tá numa dinâmica dividida, né? Entre capitalismo, socialismo, a queda do Muro de Belim, você tem um mundo dividido. E aí, de repente, aparece esse cara, que ele é um cara completamente jovem, é um cara novo aos olhos da imprensa nacional, aos olhos do resto do Brasil, né? Já era governador de Alagoas, tinha sido deputado federal, já tinha sido prefeito de Maceió, mas pro resto do Brasil, ele era uma imagem nova, ele era um cara novo, e que surge nesse contexto de um mundo muito dividido, um mundo polarizado, um mundo que se baseia muito pelo medo e pela angústia do incerto que tava por vir. E mais do que isso, se a gente parar pra pensar no Brasil de 1989, é a primeira eleição depois de mais de 20 anos de ditadura. A última vez que as pessoas tinham votado tinha sido em 1960. Então, você imagina, de 1960 a 1989, quanto tempo essas pessoas ficaram sem votar, ficaram sem ter eleições, uma campanha livre, uma campanha de rádio e TV. E era livre até demais, né? A propaganda política era livre, assim. Era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Total, total. E eu me fiz essa pergunta várias vezes, assistindo aos programas da campanha eleitoral de 89, falando, gente, mas podia? Porque é isso, você sai de um período em que não tinha campanha eleitoral pra um período em que tem muita coisa acumulada e muito... Os marqueteiros estavam on fire, querendo mostrar trabalho, querendo mostrar novas linguagens de televisão e a campanha do Collor foi muito inovadora. A campanha do PT também, em certa medida, a partir do início da campanha do Collor, também acabou entendendo que precisava de uma outra linguagem. Então, foi tudo muito novo. E essa campanha, realmente, até hoje, mesmo depois da gente ter passado por essa campanha de 2018, que foi super estressante, de 2022, então, que foi uma campanha também que exigiu muito da nossa saúde física e mental. Mas é engraçado que as pessoas lembram da eleição de 89 como uma grande campanha eleitoral. E eu acho que é por isso, por essa novidade, por as pessoas estarem assistindo os programas eleitorais, e por isso, né, por o Collor ter conseguido angariar um grande número de apoiadores que apareciam na TV. A Cláudia Raia estava no ar fazendo uma novela, né? Acho que era Sassaricando, na época, fazendo essa novela. Então, o Lula também acaba usando personagens da TV, da TV pirata, com um humor um pouco mais escrachado, que fazia crítica ao Fernando Collor. Então, ela é uma campanha completamente diferente de tudo que tinha acontecido até então. Acho que é por isso que as pessoas têm essa lembrança tão forte da campanha de 89. Com muitos ataques também, né? Ataques por parte do Collor, a campanha do Lula, ataques por parte da campanha do Lula, a campanha do Collor, e também essa influência, sim, da imprensa, né? Porque o Fernando Collor, ele foi capa de muitas revistas. Num período muito curto de tempo, ele foi capa de pelo menos quatro revistas nacionais, de circulação nacional, numa posição de herói mesmo. Até anotei aqui, porque você traz, né? Entre abril e dezembro de 77, ele já tinha ganhado uma reportagem... 87. É, 87, perdão. Uma reportagem no Jornal do Brasil, um perfil na Playboy, uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, que nessa época era, assim, supra-sumo, né? Era onde todo mundo ia consumir, e também na revista Senhor, que é uma revista que não existe mais, mas que nessa época era uma revista cultural bem relevante também, né? É, em 87, se você parar para pensar, ele era governador de Alagoas, então, ele não tinha se lançado presidente da república, primeiro ano do governo de Alagoas. Ele não tinha se lançado presidente da república, ele não era um nome nacional, mas ele passou a ser um nome nacional a partir dessas capas de revista de circulação nacional, que colocavam ele como uma alternativa, como um novo, como um arrojado, como um cara que queria acabar com os gastos excessivos dos funcionários públicos de Alagoas, que foi quem ele apelidou de Marajás, então, isso ganha uma projeção nacional e coloca o Collor num lugar de disputa, de fato, importante na campanha eleitoral, porque a gente tinha nomes do tipo, a gente tinha Ulisses Guimarães, tinha o Leonel Brizola. Depois da redemocratização, né, assim, o responsável pela Assembleia Nacional, um constituinte, todo mundo achou que ele seria um nome, né? Exatamente, o Leonel Brizola, que na época era governador do Rio de Janeiro, não, depois ele foi governador do Rio de Janeiro, mas era um grande nome da política, e aí você tem um cara que é completamente diferente de tudo, um cara que se coloca como um político apolítico, né? E aí esse cara se coloca num lugar de destaque e é quem consegue arrebatar as mentes das pessoas, justamente por isso tudo que a gente vinha falando, né? Ele soube ler o que as pessoas queriam nessa mudança dos anos, do final dos anos 80, então, ele soube aproveitar isso muito bem. Então, muitas pessoas falam assim, ah, foi a Globo que elegeu o Collor. Não acho que tenha sido a Globo, especificamente, que elegeu o Collor. Eu acho que a imprensa ajudou muito a eleger o Fernando Collor, a gente sabe do poder que a imprensa tem até hoje, mas eu acho que o Fernando Collor se elegeu muito por si e pelas pessoas que estavam ao seu lado fazendo campanha e sabendo usar a imagem dele pra que ele conseguisse ganhar espaço nos jornais, nas revistas, nos programas de TV. Então, isso concordemos ou não, apoiamos ou não, é talento, né? E soube ler o que o tempo estava querendo, né? E soube usar isso muito bem. E é muito interessante isso, porque é impossível, assim, quando você está ouvindo, não fazer um paralelo com os dias atuais também. Porque esse discurso de outsider na política talvez tenha sido o próprio Fernando Collor que abriu esse caminho, porque ele não é um outsider, é isso que você falou. Ele tinha o Arnon de Melo, que era o pai dele, que já tinha um histórico na política, inclusive, que foi o responsável por matar um colega senador no Congresso. Essa história está toda contemplada lá, depois vocês podem pesquisar também, pra quem não conhece. Mas o pai dele era um homem experiente na política, ele foi prefeito, ele foi governador, ou seja, já tinha uma empreitada aí, a família toda embrenhada na política, e mesmo assim, ele tinha esse discurso de quem vinha de fora, caçador dos marajás, que ia mudar tudo o que estava ali, o inimigo do sistema. Será que isso abriu caminho pra personagens como, por exemplo, o Jair Bolsonaro? Porque ele também se vendeu como um cara de fora, mesmo tendo ficado 20 anos no Congresso Nacional. E o Collor ainda tem o avô dele, que é o Lindolfo Collor, que foi ministro do trabalho do Vargas. Então, você tem avô, você tem o pai, você tem ele, que começou muito cedo na carreira política também. Mas o paralelo com o Bolsonaro, eu acho que em algum momento faz sentido, mas eu acho que faz sentido se a gente levar em consideração que são duas pessoas que souberam ler muito bem o seu tempo, o seu momento histórico. Souberam muito bem captar esse sentimento das pessoas, o que as pessoas estavam querendo e souberam usar isso muito bem. O Bolsonaro nesse de 2018, e depois ao longo de todo o seu governo, alimentando essas milícias digitais e esse discurso da extrema direita. E o Collor também, no seu momento, soube muito bem ler o que estava acontecendo e usar isso a favor dele. Eu acho que isso aproxima os dois. e novamente, a gente gostando ou não, a gente apoiando ou não, é preciso admitir que eles dois souberam ler muito bem o seu tempo e usar muito bem essas ferramentas a seu favor. Debates presidenciais também, até a gente falou isso aqui nos bastidores, que Bolsonaro, quando se elegeu, não precisou participar de debate para se cacifar. Claro, teve toda ali uma questão da facada e tudo mais, que levou ele a ficar um tempo afastado, mas ele poderia ter participado do segundo turno e não enxergou que precisava participar para ganhar as eleições. Quer dizer, ele comprou que realmente ganharia sem participar. E o Collor também veio participar mais no segundo turno. É, só no segundo turno. No primeiro turno, ele não participou de nenhum debate e participou dos debates do segundo turno quando então era ele e Lula já. No primeiro debate, Lula foi muito bem e no segundo debate existe toda essa, num primeiro momento, uma teoria e depois uma admissão por parte da Rede Globo de que houve uma interferência na hora de veicular a edição do debate, porque os debates não eram como eram hoje em dia. A gente já tinha pools de emissora que faziam os debates, mas eles não eram transmitidos ao vivo. Havia um compacto depois que era passado como se fosse um futebol, os melhores momentos do debate. e a própria Globo admitiu anos depois que nesse compacto pode ter havido um favorecimento ao ex-presidente Fernando Collor e que a partir dessa revisão a Globo entendeu que não faria mais esses compactos e a partir de então passaria todos os debates na íntegra sem nenhum tipo de interferência, ao vivo e na íntegra sem nenhum tipo de edição. Então, existe esse componente também, né? Com certeza. E, bom, a gente está chegando ao final, mas eu não queria deixar de te perguntar como é que foi a repercussão e para que você pudesse contar alguma história que tenha te marcado mais, né? Porque, enfim, tem vários componentes interessantes, várias histórias, algumas teorias da conspiração, inclusive, né? Entre a Rosane e a Tereza de que elas não se gostavam, mas tudo isso também compõe essa história desse conflito familiar que foi se formando e que levou também o Pedro Collor a denunciar o irmão, né? E, no fim das contas, o Fernando Collor sofreu um impeachment por corrupção. Inclusive, ele, que muita gente, inclusive a própria Cláudia Raia, né? Nesses arquivos que vocês recuperaram, diz, né? Ele não tem por que roubar, porque ele é uma pessoa que tem uma família, né? Que tem muito dinheiro, endinheirada. Então, isso ainda colava e é um discurso que cola até hoje, né? Essa história de que, ah, não, porque é uma pessoa muito bem formada, porque tem posses, então, essa pessoa não tem por que se envolver com corrupção. Eu acho muito interessante isso. É, um pouco desse elitismo que a gente tem no Brasil, né? Achando que se a pessoa é rica e bem-nascida, ela não tem dentro de si esse interesse. Mas você estava falando da repercussão, né? Que é uma coisa muito interessante. Quando a gente começou a estudar essa história, a gente tinha uma dúvida, eu e o Aurelio principalmente, que fomos, quem conversou mais durante o processo e se aprofundou mais, se afundou mais nessa pesquisa, a gente tinha uma grande dúvida que era justamente o tempo dessa história, porque ela é uma história que é antiga o suficiente para que muitas pessoas não conheçam, mas ela é uma história recente o suficiente para que muitas pessoas conheçam e tenham vivido essa história. Então, a gente precisava encontrar esse meio tempo para saber até onde a gente se aprofundava, que histórias dentro dessa grande história a gente precisava contar de maneira mais detalhada, contextualizar as pessoas, porque é uma geração, né? De mais de 30, se você olhar umas pessoas de mais de 30 anos, eu tenho 36, a minha lembrança dessa história é muito pequena, assim, é muito difusa, eu tinha, sei lá, 5 anos quando tudo isso aconteceu. Então, se você parar para pensar em toda uma geração acima dos, ou até os 30, até os 35, é muita gente, né? É muita gente que não tem parâmetros dessa história, mas ao mesmo tempo tem muita gente que tem, então a gente teve essa dificuldade de entender, tá? Como é que a gente faz para contar essa história de maneira que a gente consiga explicar para quem não sabe e trazer coisas novas para quem já sabe. E isso foi bem difícil. Não cansar quem viveu também, né? Exato, exatamente. E a repercussão que você estava perguntando foi muito legal, assim, e foi muito interessante a gente perceber que tinha muita gente que não conhecia essa história, que é a nossa história, a história da nossa república, a nossa história recente, né? E quanto mais a gente conhece a nossa história, mais a gente está preparado para talvez poder escolher se a gente quer viver essa história de novo ou não, né? Da gente reconhecer padrões, a gente reconhecer pessoas, por exemplo, a gente está aqui agora fazendo essa comparação inevitável entre Collor e Bolsonaro, né? Será que a gente está atento para um próximo outsider que vai aparecer por aí, tendo essas duas experiências já? E aí foi muito interessante ver que muitas pessoas realmente não conheciam essa história, ou que não faziam ideia de que isso tinha começado a partir de uma disputa familiar, né? Uma disputa que era também uma disputa por poder dentro das empresas da família, mas também uma disputa por espaço de afeto também dentro da família Collor. E aí foi muito legal ver as pessoas redescobrindo isso e se apropriando dessa história. E aí a partir disso começando a elas mesmas buscarem informações e muitas pessoas vêm até agora comigo assim no Twitter mandar coisas e falam nossa, olha só, achei essa capa de revista aqui em casa ou então nossa, meu pai estava ouvindo e meu pai contou tal coisa. Então, é muito legal ver as pessoas se interessando assim por política, né? Por falar de política mesmo que a gente tenha encontrado essa maneira de contar que como a Dora brilhantemente definiu é a sociologia do babado, né? Através da sociologia do babado a gente conseguir falar de política e conseguir levantar temas que são importantes, assim, pra gente enquanto brasileiros que votam e que pensam no futuro do país. Pessoal assistindo o Succession a gente tem o nosso próprio Succession, tá? E aconteceu. E aconteceu, é. É, então a gente até no final a gente brinca a gente fala ah, a gente queria contar a história de uma família e no fim a gente acabou contando a história de um país pra que a gente fique atento, né? pra essas famílias que volta e meia aparecem e se apropriam do poder, né? Da máquina, né? Usam o poder público da máquina pública usam a máquina pública em seu favor em proveito próprio pra que a gente tente não repetir essa história novamente a partir dessas experiências que a gente teve. Então, isso tem sido bem legal, assim tem sido muito legal. Histórias interessantes? É, uma que tenho te marcado mais porque são várias, né? mas talvez alguma de apuração sua que você tenha porque, né? Você, inclusive tomou nãos, né? Porta na cara assim, basicamente pra você ver então a que tenha te marcado mais talvez nesse processo de reportagem ou de pesquisa mesmo que você tenha achado mais curioso O que me marcou muito foram esses nãos que no momento eu fiquei muito angustiada achando que a gente não ia conseguir contar essa história a partir desses nãos e que no fim eu entendi que esses nãos eles contam muito dessa história porque as pessoas não querem falar sobre essa história é uma história que ainda é mal contada em diversos aspectos até hoje muitas pessoas são muito curiosas com essa história do Paulo César Farias o que aconteceu foi um homicídio seguido de suicídio praticado pela namorada dele não, foi queima de arquivo não se sabe então é muito engraçado tem uma história de um taxista que eu peguei lá em Alagoas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei a Maceió eu fui ao cemitério porque essa é uma história de muitas pessoas mortas e aí eu fiquei muito curiosa pra saber como é que era a disposição dessas pessoas lá dentro do cemitério porque isso diz muito a gente que não sei se todo mundo já teve oportunidade de visitar um cemitério mas a disposição das lápides e dos terrenos e das posições dos cemitérios ela diz muito sobre a hierarquia social existem áreas nobres áreas que são menos nobres no cemitério e eu queria entender onde é que essas pessoas estavam enterradas e pra minha surpresa foi muito interessante descobrir que o Pedro está no mesmo lugar que o pai muito próximo do Paulo César Farias que está no mesmo jazigo com a família inteira é interessante o PC Farias estar junto ali né olha o nível de proximidade que ele tinha com a família é muito próximo muito próximo ali e aí saindo do cemitério essa história que eu quero contar saindo do cemitério eu peguei um táxi e aí ele falou assim ah nossa você veio visitar alguém aqui sinto muito eu disse não não eu vim fazer uma pesquisa eu sou jornalista eu vim aqui por curiosidade vim visitar o túmulo do PC Farias e aí ele me olhou assim pelo retrovisor ele falou e você acredita que ele morreu? daí eu disse por quê? eu disse por quê? você acha que ele não morreu? aí ele fala não tô perguntando pra você você acha que ele morreu? eu disse olha eu acabei de ver o túmulo dele eu acho que sim que ele morreu aí ele começou a levantar um monte de teorias da conspiração assim né mas então por quê que fizeram isso? por quê que fizeram aquilo? será que ele não tá escondido em algum lugar? eu disse mas você acha mesmo que se a gente encontrasse o PC Farias pela rua a gente não ia saber reconhecer? não sei ele pode ter feito uma plástica aí eu falei nossa você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo? aí eu falei não, não isso é o que falam por aí eu pensei gente olha que coisa né essa história é uma história que alimenta muitas muitas e muitas teorias e ideias a própria história da Tereza e do Fernando é uma história que não é central no nosso podcast a gente nem quis fazer disso uma história central mas as pessoas especulam muito e no fim não tem nada a ver com quase uma história Capitú e Bentinho ali né é uma história sobre poder né uma história sobre o que ela representava sobre quem ela era e sobre muito o que o Pedro fala né nas fitas de como isso desestabiliza uma pessoa que já está desestabilizada isso desestabiliza ainda mais torna essa pessoa ainda mais suscetível qualquer tipo de tentativa de suborno tentativa de qualquer coisa então não tem nada a ver sobre amor e qualquer coisa é mais sobre poder mesmo é uma história sobre poder poder dentro da família poder nas empresas e um poder que extrapola para um país inteiro né excelente acho que a gente também no final das contas e da história a gente fica se fazendo muitas perguntas talvez a gente não tenha tantas respostas mas a gente se faz muitas perguntas ao longo desse processo e isso também diz muito sobre um trabalho excelente que você fez que vocês fizeram foi olha Evelyn eu estou muito feliz com a nossa conversa foi incrível saber mais sobre os bastidores eu acompanhei um pouco do seu trabalho como amiga colega de trabalho também mas é maravilhoso ver que vocês produziram essa série e que está tendo essa repercussão tão boa então parabéns para você para o Aurélio também que é roteirista a Evelyn que é apresentadora do Color vs Color podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo ela fez produção reportagem também participou do roteiro de todo esse processo do podcast um beijo para você querida muito obrigada Gabi obrigada aos ouvintes aos assinantes do ICL sempre muito bom estar aqui conversando com essa audiência qualificadíssima e agradeço em nome de toda a equipe da Novelo de toda a equipe que participou do podcast porque aquilo você também sabe todo mundo sabe jornalismo a gente não faz sozinho a gente faz sempre em equipe e é uma grande equipe grandes nomes que estão por trás desse projeto e eu fico muito feliz que as pessoas estejam ouvindo e entendendo um pouco mais ou pelo menos se dispondo a entender um pouco mais sobre essa nossa história que não é preto no branco ela é muito mais cinza do que preto e branco tem muitas nuances e é muito mais complexa exato e a gente está entendendo um pouco mais dessas nuances por causa de vocês então um beijo para você e um beijo para todo mundo aí na Rádio Novelo um beijo até o videocast em detalhes fica por aqui o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias sempre de segunda a sexta-feira você pode acompanhar o Em Detalhes em todas as plataformas de áudio também já fica disponível o episódio logo cedo a partir das 7h da manhã entre 6 e 7h você já pode buscar pelo episódio ficar bem informado para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e a Débora Maganha e às 6h da noite você também volta para cá para ouvir o ICL para assistir o ICL Notícias segunda edição e também fica o recado aqui de uma aula aberta gratuita com o Eduardo Moreira três regras para investir com resultados então você pode entender as regras essenciais para ter os resultados nos seus investimentos mesmo que você seja iniciante inclusive eu já estou super curiosa para assistir essa aula aberta com o Edu vai ser no dia 10 de outubro às 8h da noite você precisa se inscrever tá então edu1.com.br barra em detalhes também aqui na tarde você pode ver qual que é o link direitinho para você poder se inscrever fica aí então o recado dia 10 de outubro às 8h da noite um beijo para você que me acompanhou até aqui e até amanhã Olá sou Caê Galvão escritor palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas saírem das dívidas e eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas dentro desse 8 chaves a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado e isso está 100% disponível e 100% online aqui no Instituto Conhecimento Liberta com mais de 200 treinamentos disponíveis para você é só você se inscrever e eu vejo você lá Olá olá eu sou Lino Né Pareto historiador professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês nosso grande público a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público as memórias as histórias a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história não só do Brasil mas também da história da humanidade conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta Olá meu nome é Pilar Monteiro eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental você sabia que o espanhol é falado em 21 países você sabia que é um dos seis idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia para nós brasileiros ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles o curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você te vejo lá e aí e aí e aí